Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de uma coisa que deixou bem triste os brasileiros que gostam de jogar com seus times no PES e FIFA vou explicar porque essa dificuldade em ter esses times que até a data de hoje 12 de julho não estão confirmados em FIFA 16 e PES talvez venham com nomes estranhos e também quero dar minha opinião sobre isso FIFA 15 nos surpreendeu com a notícia que não teríamos times brasileiros e PES trouxe vários jogadores com nomes genéricos tipo Romaldinho, Kadá, Alessandro Marreco a EA não curte esses nomes genéricos já a Konami coloca pra gente pelo menos jogar com nossos uniformes originais num hangout do ano passado o Giliar Lopes produtor do FIFA explicou essa dificuldade que é a seguinte os clubes liberam de boa o direito de imagem camisa escudos porém o direito de imagem dos jogadores é separado os advogados de vários jogadores viram essa brecha para poderem ganhar um pouquinho mais de dinheiro então resolveram cobrar pelo direito de imagem de seus jogadores ficaria inviável para Konami EA pagar separado para cada jogador não existe um sindicato do Brasileirão para pagar os direitos de imagem assim como existe na Barclays na Ligue 1 ou na BBVA que facilitaria muito para gente contar com Ronaldinho Kaká e Alexandre Pato infelizmente o futebol brasileiro é muito endividado os salários atrasam e o jogador sempre quer ganhar mais dinheiro se tu fosse um jogador não gostaria de receber mais pelo teu direito de imagem eu até acho justo mas não valores exorbitantes porque aí tu não ganha nada como jogador o jogo perde com a originalidade os torcedores não poderão jogar com seus clubes ou terão nomes genéricos ninguém ganha com isso o futebol brasileiro precisa se organizar para todo mundo sair ganhando quando um jogador fosse negociado seu contrato de imagem para games já deveria vir junto o clube pagava um pouco mais para poder cobrar um pouco a mais das empresas Konami EA futuramente dessa maneira as empresas só precisavam mesmo negociar com os clubes os jogadores e empresários não tem a competência para ver que a representação do seu jogador no PES ou FIFA é um marketing muito bom ainda mais se eles tiverem a face original e escaneada e habilidades jogáveis ou então cria um conselho de direito de imagem dos jogadores que fica no valor acessível para as empresas pagarem e ter todos os times brasileiros no jogo ou quem sabe em forma de uma DLC paga aí as empresas conseguem o direito de imagem e com o dinheiro da galera que compra pode ser revertido para os jogadores mas aí tem que ser uma DLC total do brasileirão e todos com faces originais seu negócio bem feito enfim aqui algumas dicas para quem sabe nos próximos anos os times brasileiros não seja um problema para ele e Konami eu fui